E atenção meu amigo, minha amiga, tudo pronto para mais uma edição do Bora de Bike que acontece nesse domingo em Aparecida de Goiânia. Lembrando que a largada vai ser às 8h30 da manhã na Praça Herondina Tavares de Moraes, no Jardim Tropical. Jardim Tropical tem avenida, igualdade do setor Gravela, ela tá do lado, é aquela do Banco do Brasil lá, perto do Tatico, né? A do Tatico é a do Gravela, do lado tá a Tropical. E pra gente falar um pouco mais aí desse evento, recebendo o presidente do Detran, delegado Valdir. Boa tarde. Boa tarde, Lari. Obrigado aqui, prefeito de Aparecida Vilmar Mariana. Claro, obrigado. Boa tarde pra você. Falei certo, né, endereço, né? Isso. Fica bem ali, ó. Próximo ao Tatico, na Avenida Igualdade, tem aquela principal do Garavelo, do lado tem a Tropical, onde vai acontecer o Bora de Bike. Agora, a gente tem chamado muita atenção, e eu até faço a pergunta para os dois, primeiro agradecendo a presença de vocês. Um passeio ciclístico desse tem muito mais ação do ponto de vista de consciência, até mesmo de quem não anda de bicicleta, né? Na verdade, Valdir, a gente fica muito, Valdir, a gente fica muito feliz com esse passeio de barco em Aparecida. As pessoas que são amantes da bicicleta e vai lá participar, mas as pessoas também que estão no trajeto ali, participam conosco, é muito bom, é maravilhoso. Nós vai lá, fazemos um passeio de barco, conscientiza as pessoas, mostra o que tem de bonito na cidade e as pessoas ficam muito felizes por participar conosco. Naquela região, inclusive, tem várias ciclovias, né? Eu passo muito ali pelo Garavelo, indo ali para o Tiradentes, tem muitas ciclovias naquela região, né? A ciclovia é um meio de mobilidade interessante, porque no asfalto, se eles andarem, é perigoso, então a ciclovia dá segurança para essas pessoas, para os ciclistas. Então, nós estamos fazendo muita ciclovia para esses, vamos fazer muito mais. Agora, delegado Valdir, nesse momento que a gente fala do Maio Amarelo, que fala de segurança de trânsito, que fala principalmente da conscientização do trânsito, é um evento que faz todo mundo pensar um pouquinho também, né? Boa tarde, Eduares, boa tarde, Gilmar Prefeito, boa tarde, você que está nos assistindo em casa. O Detran se orgulha de estar com a Record em todos os eventos, Goianira, Goiânia, na Assembleia, daqui a pouco tem senador Canedo. E essa modalidade da bicicleta, ela é extremamente importante. Primeiro que ela influencia, o Luares, Gilmar, você que está nos assistindo, na mobilidade. E as pessoas hoje, com o preço do combustível, a gente vai passando o posto aqui olhando, olha lá, R$ 6,00 o preço do combustível. Quem que tem dinheiro? O pessoal das periferias, das cidades mais carentes, mais pobres, ele quer um meio adequado. E as ciclovias, e você ter essa mobilidade alternativa é muito importante. E nesses eventos da Record com o Detran, com a Aparecida, vem a família, vem o cidadão, e é, sem dúvida nenhuma, para o Detran, Goiás, um dos principais meios de comunicação. Dizer para as pessoas, venham, vamos pedalar. E a Record, né, não deixa ninguém sozinho. Ela vai fazer a lista, vai dar aí, é, 1.500 kit, é, 1.500 kit, tem água, tem fruta de mar, ó, nós vamos poder parar lá. Você vai pedalar? Vou. Você vai pedalar ou lá? Vamos lá, né? Olha aí. Então, olha aí, olha a imagem do trajeto, delegado, olha aí, ó. Essa imagem do drone, mostra o trajeto, né, que o percurso, lembrando que não é uma competição, é um passeio, onde você pode chamar a família, pessoas de todas as idades, essa aí é a Avenida... Essa é a Atlântica. Atlanta, né? Depois a gente entra na Central. Quando entra na Central ali, é a Avenida Atlanta, essa aí é o que o drone está percorrendo. É próximo ao colégio, tem um colégio bem pertinho lá também. Colégio Estadual José Lopes. Ó, para você, pode colocar aí os mercados do Tatico, o Banco do Brasil ali, você vai chegar bem pertinho ali na região do Garavelo, muito fácil. Ou seja, e tem um detalhe, você ainda pode fazer a sua inscrição, o site está aí na tela, que é o boradebike.com.br. Lembrando, né, que o delegado falou aqui, ó, dessa vez, normalmente são mil kits, dessa vez serão 1.500 kits que serão distribuídos aí. As primeiras 1.500 pessoas que se inscreverem, né, cada uma vai levar o kit com a camiseta, a sacolinha e a squeeze. E agora lembrando também que você que fizer a inscrição, imprima a inscrição, leve o comprovante da inscrição, porque lá na hora, olha aqui, ó, eu tenho três, mas serão sorteadas seis bicicletas ao final do passeio. Então é importante você fazer a inscrição, aí as 1.500 primeiras pessoas que se inscreverem, cada uma vai levar o kit. Mas todas as pessoas que se inscreverem, né, podem imprimir esse comprovante de inscrição, leva, entrega lá no palco e o sorteio das seis bicicletas serão sorteadas com base nesse cupom do comprovante da inscrição. Agora, a prefeito Vilmar Mariano, conta pra gente o seguinte, é um momento que a gente tem visto aí a Aparecida chamando muita atenção por obras e tudo mais. O que a gente pode esperar ainda de Aparecida, da Prefeitura, pra esse ano ainda de 2023? Claro, as pessoas que forem no Bora de Baixo vão ver lá os eixos que nós estamos fazendo em Aparecida, a mobilidade que nós estamos construindo lá pras pessoas de Aparecida. Uma parte de obra está sendo asfaltada do lado desse eixo, está sendo asfaltado o Dom Boço, o Cascata vai entrar com obra agora, são muitas obras acontecendo. Pra você ter uma ideia, quero aqui agradecer de forma muito especial ao nosso governador Ronaldo Caiado, ontem ele entregou um ginásio novinho, novinho, pro povo de Aparecida, com gestão pra cidade de Aparecida. Passou a gestão pra cidade de Aparecida, lá antes era cobrado uma taxa, vai pagar mais nada, vai ter vários esportes nesses ginásios lá, gratuitos pras pessoas. Então, é felicidade poder mostrar pras pessoas que a gente está fazendo em Aparecida de Goiânia. Uma parceria muito boa com o nosso governador, né, Valdir? É verdade, aproveitar o Lóris, se você permite, convidar o governador Ronaldo Caiado, o Daniel Vilela, Gustavo Mendanha, os vereadores, os deputados, os vereadores, e principalmente o povo de Goiás, o povo de Aparecida, bora lá pedalar, bora lá estar perto do povo, né? Vamos pedalar, cuidar da saúde. Queria até chamar o nosso diretor executivo, Cícero Rocha, vai entregar aqui, né, de forma, oficializar, né, essa parceria, esse convite, né, para o prefeito de Aparecida, Vilmar Mariano, delegado Valdir, aqui também. Pode chegar de cá. Esse aqui manda, manda na gente aqui, ele que idealiza, nos dá o suporte para a gente levar o programa. Cícero Rocha, já virou goiano, né? Já virou goiano. Olha aqui, vamos abrir aqui. Ajuda aqui. Olha aqui. Pega a camisinha daqui, ó. Esse material vai vir no kit, viu? Alguns desses materiais aqui vai estar. É a manga culta, né, que vai estar no kit, né? A manga culta, a squeeze, né, que tem a squeeze, essa aqui, né? Isso daí. A squeeze e também a bolsinha vão estar no kit. Olha que bacana aqui, ó. Vão estar no kit que você vai receber. Então, lembrando para você dar tempo ainda de fazer a inscrição, né, para você pedalar com a gente. Lembrando que a partir das 7 horas da manhã, Marquinho, que vai começar a entregar o kit, 7 horas da manhã, né? A partir das 7 horas da manhã no domingo, a nossa equipe vai estar lá entregando os kits para você que se inscrever. O passeio começa às 8h30, às 8h30 da manhã e ao final, mostra mais uma vez lá. Aqui tem 3 bicicletas, mas serão sorteadas 6 bicicletas após o passeio ciclístico. Fechado, vai te pedalar, né? Olha, eu tenho procurado pedalar todos, né? É craque, viu? É meu companheiro em todos os eventos, sou testemunha disso. E dizer para o pessoal, ó, isso aqui não é caipirinha, não, viu? É um isotônico, é um isotônico aí. Ele não dirige, é isotônico, viu? Aqui está o convite, né, o convite especial dessa parceria que o nosso diretor Cícero Rocha está entregando para o delegado Valdir, que apresenta o Detran, prefeito de Aparecida de Goiânia, Vilmar Mariano. E o nosso encontro é domingo, lá em Aparecida de Goiânia e mais um hora de bike. Eu queria agradecer, Lóris, ao delegado Valdir, nosso presidente do Detran, que quase todos os eventos ele está presente, é parceiro nosso. Gostaria de agradecer ao prefeito, né, prefeito Gilmar Mariano, pelo apoio também lá na cidade de Aparecida. É a sétima edição que vai estar sendo realizada lá na cidade. E é um mês de comemoração, né? Dentro da comemoração dos 70 anos da Record, a gente está com uma gama de eventos esse mês. Nós já realizamos, né, o Balanço Geral lá em Trindade. Vamos ter o bora de bike domingo agora. E posso dar um spoiler? Pode. Dia 30, a edição especial em comemoração aos 150 edições do Balanço Geral. Então, vai ser uma festa violenta. Vai ser algo que nunca foi realizado aqui no estado de Goiás. Deixa eu só fazer um alerta. O principal evento da Semana Nacional de Trânsito, Luares, é esse bora de bike da Record. É um dos eventos que estão incluídos já no calendário oficial do Detran. E a Record entra como uma grande protagonista, né, esse bora de bike na Semana Nacional de Trânsito, incentivando a mobilidade via bike. Então, é o evento principal que a gente vai já estar trazendo esse destaque da Semana Nacional de Trânsito. Isso é muito bacana, né? Dia 30, então, tem o Balanço Geral nos bairros, lá na Assembleia Legislativa. Mas, domingo agora, tem o bora de bike. Lembrando pra você, né, naquela avenida do principal, que é a Avenida Tropical, ao lado da Avenida Igualdade, do setor Gravelo, a Gravelo é aquela do Tatico, a do Banco do Brasil é a Tropical. Só pra não ficar um mal entendido, é lá no Colégio Zé Lopes. Quem quiser ir, bota Colégio Zé Lopes, Garavelo, porque tá um pouco longe do Banco do Brasil. Então, o Tatico ou o Colégio Zé Lopes é a referência. Então, coloque aí, Colégio Zé Lopes, no aplicativo, você chega lá. Chefe, obrigado, viu? Obrigado aqui pelo apoio. Abraço, Luar. Delegado Valdir, até domingo. Prefeito, obrigado. Obrigado mesmo aí. Bora de bike. Lembrando, então, dá tempo de você se inscrever. Vai lá no site, se inscreva. O kit vai ser entregue para as 1.500 pessoas se inscreverem primeiro. E, mas você pode participar, serão seis bicicletas também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.